Professora Keiko, isso aqui é uma senhora, está sempre escrevendo para nós todo dia, é de Madrid. Em remissiologia, página 13, item 7, educação infinita. De que maneira você analisaria uma pessoa brasileira, casada, que pelo fato de viver em diversos países durante 20 anos, abdicou da sua formação, mas em contrapartida adquiriu novas culturas, novos know-hows, e sobretudo cinco línguas de bagagem no aprendizado infinito, mas não forçosamente direcionado. É o caso dela aqui. Qual que é o item mesmo? Sete. Atualmente ela mora em Madrid. Sim, ela está sentindo falta da intelectualidade? Não, ela quer saber a diferença. Ela que não fez nenhum curso. No curso acadêmico? E que fez naturalmente, depois de 20 anos, múltiplos países, ela está dominando cinco línguas. Interessante. Interessante. A grande coisa, ela fez um curso, só que tem que ir na prática. É, exatamente, na prática. Agora o importante é ver o que ela está fazendo com toda essa experiência que ela adquiriu. Agora, ela deve estar perguntando para você, devido o processo da reeducação, e também porque ela viu, né, queico, etc, tal, né? Deve ter sido isso. Então, mas com tudo isso que ela adquiriu... Ultimamente ela esquece todo dia, essa senhora esquece para cá. Nunca falei o nome dela. Ah, entendi. Mas será que ela sente alguma falta ainda de alguma... Não, eu penso que não. O que ela quer é a sua opinião sobre isso. Se eu for dar a minha opinião, eu acho o seguinte, ela fez um curso, às vezes, melhor do que um curso superior, um pós-graduação, um pós-doutorado. Ela domina cinco idiomas? Isso não é fácil. Presta atenção. É. Não é todo mundo que domina cinco idiomas. O que você acha? Não é isso? Sim, eu estava pensando, estava comparando com a minha condição, né, da experiência, eu não aprofundei no desenvolvimento da intelectualidade. Mas você também não viveu 20 anos em vários países, viveu? Ah, não, não, mas assim, no voluntariado, o que eu aprendi em dez anos de voluntariado, não aprendi fora do voluntariado. Isso aí tem muita gente que fala isso aqui conosco. Isso é verdade. Agora, ela, todo dia, está acompanhando as nossas coisas aqui. Já perguntou tudo o que vocês pensaram. É que eu nunca falei o nome dela aqui. Interessante. Interessante. Professor, o senhor poderia explicar como podemos proceder ao encapsulamento pessoal? Quer dizer, de que maneira ocorre o processo, se é um banho de energia em volta do som e assim por diante? Não. O problema todo é a vontade da pessoa, dominando a energia para valer. Agora, quase sempre para fazer isso, você precisa ter o domínio da ectoplastia. E a pessoa ter autoconfiança total no processo de assim, desassim, estado vibracional e outras cocitas mais em matéria de energia. Com isso, a pessoa pode fazer. Primeiro, ela tem que começar a dominar o autoencapsulamento. Depois, ela pode encapsular os outros, consciência. Depois, ela vai encapsular, consciência, até assediador. Tudo aí é preciso de muito tempo para trabalhar. Agora, para dominar só as energias para começar, a média que a pessoa demora é dois anos trabalhando intensamente. O mais vem de bônus. Queria pegar um gancho naquilo que o Adélio comentou, a questão da imaginação, né? Que você estava comentando que é importante e tal. Já devem ter feito essa pergunta, mas, com relação à prova da imagística, por que esse atributo consencial da imaginação é tão significativo para a evolução, a ponto do Serenão ter inspirado que se trabalhasse com isso? Porque as pessoas não sabem mexer com a imaginação. A primeira coisa é essa. Não sabem usar a imaginação. A imaginação, a sua racionalidade, tem que dominar aquilo que você imagina. Eu, por exemplo, imagino que eu sou Deus e vou pôr fogo no mundo. Isso é imaginação. Onde é que está a racionalidade disso? Não tem. Então, é preciso da racionalidade chegar aí e dar um jeito. Agora, racionalizar é colocar matematicamente aquilo que você pensar, com lógica, ponderando, mostrando equilíbrio. A imaginação não tem equilíbrio. Olha as loucuras dos artistas. Olha a loucura dos riscos maníacos, dos artistas e riscos maníacos. Olha as loucuras que tem, por exemplo, nos camaradas que praticam certos esportes de alto risco. Estude a imaginação. É a pessoa que não raciocina. Ela está sendo levada pelo instinto. Instinto é a imaginação. Entendeu? Não há lógica. Não há ponderação. A pessoa não refletiu. Você entendeu aí? Por isso que a prova da imagística é para mostrar para a pessoa. E a prova da imagística não é só a imaginação. Você já viu que não é, né? A primeira coisa é a associação de ideias. Uma outra coisa muito séria é o detalhismo. Terceiro, memória. Para mostrar à pessoa a memória. O que ela fez, como é que é. Ela pega um objeto e vão ver o que ela lembra daquilo. Isso é terrível. Entende? Vale a pena ponderar nisso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.